E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Dragon's Dogma 2 pra gente conferir um melhor aqui, como que tá o update, né, pra Xbox, né, que é um update pra você poder travar o jogo a 30 FPS e desativar o desfoque de movimento, caso você queira. Parece que foi adicionado também a opção de New Game, né? Deixa eu dar uma olhada aqui melhor. Bom, agora passa a ser a versão 1.0.5.0. O update foi bem pequenininho, foi 600 Mega, por aí. Eu já tô com o jogo ligado aqui. Tô gravando a 30 FPS, né, mesmo, né, aqui no OBS. E nesse momento está com os gráficos máximos da 30 FPS e o desfoque de movimento ligado. Confesso que eu cheguei a jogar um pouquinho antes dessa gravação, só pra ter uma noção melhor como que tá as coisas. E eu prefiro o variável, porque em alguns momentos o 30 FPS caiu, não ficou, não ficou 30 FPS cravado. Eu senti ali alguns engasgos, entendeu? Então, eu particularmente achando melhor no modo variável. Aqui no Series S, né? Aqui que tá normal, tá tranquilo. Essa classe eu acabei de iniciar com ela, com poucas habilidades, né? Ainda tô desbloqueando as coisinhas pra ela. Porque, assim, se fosse 30 FPS sem nenhuma queda, pode ser um modo interessante, mas eu percebi queda, sim, nesse 30, entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que é mais interessante você deixar no variável, porque ele vai chegar em 35, 40, 45, e se você tiver uma TV com VRR ou um monitor com VRR, você pode ter uma sensação ainda mais fluida, né? Se você usar o VRR, do que deixar 30 gravado, entendeu? Porque, né? Novamente, se fosse 30 gravado, talvez fosse até melhor. Mas aqui no Series S não apareça, não aparenta ser isso daqui não, tá? E eu não sei se vai dar pra perceber na gravação, mas mesmo com o Motion Blur monitor ativado, eu consigo perceber muito, muito mesmo, a imagem arrastada, né? Que é essa meio que sensação que se tem quando você tá jogando um jogo a 30 FPS, né? Então, eu vou fazer esse movimento aqui, pra ver se vocês conseguem perceber nas arestas, né? E a imagem meio que dá uma balançada assim, sabe? Tá vendo essa vica aqui de madeira, essa parte de madeira? Vou tentar explicar o 30 FPS, né? Você teria que ver ela meio que fazendo assim, balançando, entendeu? Como se tivesse balançando. Se você perceber isso, o jogo tá 30 FPS. Se não tiver assim, o jogo tá mais fluído e a imagem não passa a ter essa tremulação, entendeu? Não sei lá se essa palavra existe, né? Mas vamos voltar aqui pro modo variável e vou deixar desligado o desfoque de movimento, só pra ver como que fica. Então, aqui já fica um pouco mais suave na hora de movimentar a câmera. Não sei se vai dar pra perceber na gravação, mas é um pouco mais suave. Provavelmente deve estar rodando a 35 ou 40 FPS, tá ligado? Então, aqui no Series S, eu recomendo jogar ainda no modo variável, entendeu? O modo variável tá bem melhor do que nos 30, né? Talvez nos 30, seja melhor no PS5, no Series X, porque aí vai ser 30 cravado, sem nenhuma queda, né? E aí, isso pode tornar a experiência melhor do que ficar variando, né? É ruim também quando ficar variando, né? Principalmente se você tá ali, sei lá, 40, 45, vai cair pra 25, né? Você sente bastante a queda, entendeu? Agora, se é só 30 e não tem queda nenhuma, a experiência vai ser melhor, entendeu? Então, assim, como comentei, cheguei a jogar um pouquinho antes aqui da gravação, só pra poder ter um som melhor do que como que tá aqui. E não se lhesesse, deixa no variável, se você quiser desativar o Motion Baller, pode desativar, como tá desativado agora. Temos pessoal que não gosta muito, eu não me incomodo, mas eu deixei desativado só pra vocês verem como que tá. Agora, uma coisa que a gente precisa ver se isso vai melhorar nesse update, é a questão do render, né? Que o Series X sofria um problema de renderização, né? Algumas pessoas não carregaram direito e tal. Então, eu não sei se isso foi resolvido, porque eu teria que jogar bastante, né? Pra sentir essa diferença. Cheguei a jogar uns 5 minutinhos antes de gravar essa gravação, de fazer essa gravação. Tô jogando agora há quase 7 minutos, né? E até o momento, aparentemente, tá normal, assim, tipo, sem nenhum problema de render, né? Então, se pelo menos o problema de render tivesse sido resolvido e o desempenho ter melhorado no modo variável, já é uma boa atualização, né? E eles falaram que a Capcom, né, que pretende no futuro ainda resolver essa parte do FPS, melhorar a questão do FPS, mas ela disse que nesse update não é pra isso, né? Não é pra melhorar as taxas adequadas, né? Isso seria algo pro futuro, entendeu? Mas aqui, até o momento, tá legal. Caralho. Tô acompanhando que ele é condenado aqui. Tá mirando no bicho. Acho que ele tá no local fechado, só pra ver se melhora um pouco mais... mais fértil, mas assim, de verdade... é... tá muito melhor... no variável. Tô acostumando ainda a jogar com essa classe, eu me perco muito... eu quero chegar perto do inimigo, né? E aí não é pra chegar exatamente perto do inimigo, e eu acabo me fodendo, né? Falei, cadê o pessoal aqui pra me ajudar? Nossa, eles ficaram tudo bugados na escada. Como é que eu tô apanhando? Falei, caralho, cadê... não tem ninguém aqui pra me ajudar, não, cara? Então, essas magias aqui, essas magias mais foda de feiticeiro, eu sentia que dava umas quedas... pesadas, e aqui foi tranquilo. Então, acho que deu uma melhorada no desempenho... com variável, entendeu? Eu senti realmente... as coisas... o FPS caindo bastante. O que é que tá aqui? É o Ogro, né? Ah, o Minotauro. Perfeito, dá pra finalizar aqui com a luta de chefe, que vai durar poucos segundos, porque... eu tô bem forte, os magos aqui tão bem fortes, né? A vida tá indo pra caralho do bicho, né? Congelou, vai pegando fogo. Mas era exatamente isso que eu queria, pra ver se ia cair. E, assim... não tá rodando bem, entendeu? Eu acho que é isso. Pra finalizar, é isso, assim, tipo... 30FS no Series S não tá valendo a pena. Porque tá estranho de jogar. Ainda tá caindo, né? Mesmo a 30 tem umas quedas. E... Aparentemente não foi bem implementado, porque eu senti muito que tá 30. No variável, tá melhor. Eu senti que tá melhor. Comparado com a versão anterior, né? Eu senti que ele tá mais estável. O variável tá conseguindo, provavelmente, alcançar... Ficar mais em 35 FPS ou 40, em mais momentos do que antes, entendeu? Então, tá compensando mais jogar nesse modo do que no 30. E aí, se você achar legal, desativa o... Desativa aí o Motion Blur. Tá tudo certo, né? Beleza? Então, é isso. Se rolar outros... Outros updates aí... No meio tempo, eu faço mais vídeos pra gente... Dar uma conferida, que eu já fiz muitas vezes com o Cyberpunk, né? Aqui no canal. Porque eu sei que o jogo vai dar um trabalho aí pra otimizar, né? Mas... Eu senti melhorias, principalmente no... 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 No modo variável. Tá. Theater Fast realmente não recomendo. Não ficou legal. Beleza? E... Eu acho que... A prologue no render foi resolvida. Eu não percebi nenhum render... Nenhuma renderização caindo aqui. É... Não renderizando direito. Parece que tá tudo... Tudo está atrando pra parte do render. Mas, enfim. Eu vou jogar mais, né? De novo aqui, porque eu quero fazer a 1000G, né? Mas, aparentemente... Né? Teve suas melhorias... Em alguns aspectos, sim. Bom, pessoal. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhar com seus amigos. E se inscrever aqui no canal, se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau.